É isso aí galera, você está no canal PadaWangameplayers que eu vou te falar da pessoa da house, galera Essa corrida aqui se chama Battlecore Stantman, parece ser maneiro, feita pelo Race Against BMX Esse cara faz muito corrida BMX de bicicleta, fez uma aqui de carro, mas só pode ser GTA Então primeiro vai ser chuva, tranquilo, depois a gente taca tudo, beleza? Então é isso aí, vamos nessa É galera, agora sim, agora vai começar e essa aqui já começa, galera, essa aqui já começa estancando a pancadaria densamente Essa aqui não tem conversinha não galera, vamos lá, pressão então, vamos nessa Go, não quero nem saber, caraca, já começa com tiro, bomba tudo aqui, caraca, eu fiz aqui cara, weapons enable E eu já caguei aqui, porque eu já mandei aqui, caraca, o cara mandou pra trás, caraca, ele explodiu, já vi que isso aqui vai ser uma bosta, cara E pior, eu meti quatro voltas, isso aqui vai ser literalmente um inferno no GTA, maluco Caraca, é maneira, mas a pancadaria aqui vai ser tensa, será tensa, mandei pra baixo um míssil, maluco Caraca, explodi mais um de frente, cacete, esse foi na maldade, esse não tava brincando não, esse foi na maldade mesmo, caraca Caraca, maluco, o menino não tá perdoando nada Caraca, como assim, como assim, cara, como assim, cara, como assim, cara, como assim eu caio ali, cara, eu não sei, cara Como é que eu saio, tem como sair, não tem como sair, mentira, que não tem como sair, cara Caraca, cara, tive que dar um respawn, mas eu tô do terceiro ainda É porque a pancadaria tá muito tensa, então, olha Que que foi isso, quem mistura, ah, filho da mãe, cara, filho da mãe É, mas é que isso aqui é um inferno mesmo, cara, isso aqui é um inferno no GTA, olha, o cara me explodiu Fui explodido por dois, cacete E aqui tá tudo misturado, né, mísseis, c4, isso aqui não tem jeito, é isso aí mesmo Isso aqui é, 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 é caos, terror e pânico Isso aqui é caos, terror e pânico generalizado, não tem outro Não tem conversa, né Caraca Joguei o misto lá pra frente, isso aqui, colando, 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 achando colando O importante é não ser atingido antes do checkpoint, senão tem que pegar o checkpoint de novo, aí é bravo Ah, mas tô em terceira posição, tô indo bem Tô gostando, não tem ninguém pra mandar o checkpoint aqui Cacete, voando, maluco Opa, explodiu o secundão então, então é segundo Explodiu o secundão, eu não queria nem saber, mas ele já me passou de novo Passou algum míssel ali muito sinistro, maluco Eita, ferro, será que eu pego ele ali? Acho que não pego não, eita, cai do lado de fora? Mentira, cara Cai do lado de fora Muita maldade no coração, dá essas coisas, tá vendo Isso aqui não pode ser assim Você não pode ir com muita maldade no coração Porque você se estrepa Olha Dá nisso, é assim O ser humano acho que nunca vai se estressar Se estrepar Não vai acontecer nada com ele Aí ele se estrepa desse jeito aí E terceiro Esse foi cruel Esse foi esculástico Mas eu precisava chegar em terceiro, desculpa Alto explodiu, caraca, cara, que inferno, maluco Não, mas tá maneiro, tá bem maneiro corrido Ele não vai virar pra cá, porque ele não é besta Caceta, que salto foi esse, maluco Não tem nada Acho que eu vi demais, tô bebaço Deixa eu sair da meluca Ihhh, caraca, olha o fortezinho com ele, que delícia Que bonitão Show E tem um carro aí embaixo na grama, maluco Maluco, isso aqui tá O inferno do catiço, né Vai, 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 vai Opa, opa Eita, quarta posição Tá bom pra caramba, pô É isso aí, galera Quarta posição Show de peteca Bom, agora vamos Vou dar uma chuvinha, né Vamos dar um Bom, dá mais emoção, né Foi bem maneiro, mas vamos dar mais emoção Vamos nessa É, galera O negócio é o seguinte A primeira corrida já era Já foi caos, terror e pânico Agora, galera Com chuva aí Cara, vai ser Caos, terror Pânico Generalizado Do avesso, maluco Vai ser Destruição Mortal Total Cara, vai ser Vai ser, cara Com certeza vai ser Ah, mentira Cara Eu nem encostei Eu nem encostei, cara Pô, deixa eu lá Tudo bem Pô, tem Trazer um Tinha essa bosta, cara Como tem pedestre, cara Como assim, cara Tem pedestre, cara Como Não faz sentido Ter pedestre Olha, passei Assim, no corpo De um pedestre Não tem sentido Ter Pedestre, cara Vai ser impossível Vai ser, cara Isso aqui não vai ser possível Se realizar Isso aqui vai ser um inferno Que isso, cara Já chegou Um helicóptero Nessa bosta, cara Caraca, cara Que isso Furaram meu pneu Ah, furaram meu pneu Ah, furaram meu pneu, cara Furaram meu pneu, cara Ah, cara Pelo amor de Deus Furaram meu pneu, cara Ah, ela caiu no outro lado Ah, cara Furaram Ah, cara Não dá Assim, a gente colache Demais Tem uma posição Pelo menos Não caiu Antes do próximo Ah, sai Polícia Sai, Polícia Vai pro inferno Vai pro inferno Eu nem sabia Caraca Já tem SWAT Aqui já Nessa bosta, cara Caraca Eu mandei isso Dar pra baixo E eu caí Fora Vai ser bem difícil Isso Vai, vai, vai Deixa eu sair daqui Ah, cara Não acredito Vai, vai, vai Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Porque ele tá brabo demais Caraca Terceira posição Impossível Pelo amor de Deus Polícia Quem tá atingindo Em mim É o helicóptero Eu não fiz nada Se vocês não encherem o saco Eu já vou ficar muito feliz Ah, cara Que foi Caraca Ah, mentira Que eu vou voltar daqui É, tô ficando malvado Ah, furaram meu pneu Cara Não peguei o checkpoint Cara Não peguei Mentira Sai Se você também tá sem pneu Pode Pode Me bater A vontade Sem pneu Cara E eu vou continuar sem pneu Agora Agora eu vou Agora eu vou Mentira Agora eu vou Agora eu vou Esclarei Ah, vou ficar aqui mesmo Vai Vai Efeito, cai na minha pista. Em cima do carro da polícia, não, de frente. Quase tão ruim quanto, não foi C foi de frente. Não matei o desgraçado, eu mesmo suspendi ele. Agora foi pro saco. Desculpa policia, não queria fazer isso policia. Desceu policia, mas eu tive que fazer. Infelizmente. Vocês tão muito no meio do caminho. Desculpa, de novo. Caraca, eu to um... Copkiller total, maluco. Ah, foi lá no pneu de novo cara. Ah cara, tem um NPC cara, como que ele passou aqui? Explica cara. Como que um NPC, como que um NPC passou aqui cara? Eu tenho essa dúvida muito cruel. Ah, agora ele se jogou cara. Mentira cara. Mentira cara. Como ele conseguiu isso? Vai, 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 vai. Terceiro vai, falta pouco pra finalizar. Do lado de fora não, cada lado de dentro. Ah, cada lado de fora cara. Da pra voltar? Acho que não da pra voltar não. Não tem como voltar cara. Volta ai. Eu caí lá cara, lá. Agora que eu não consigo voltar mesmo. Consigo? Deixa eu ver, deixa eu tentar voltar. Não tem como não. Ah cara, tô em quarto, tava em terceiro cara. Ai cara, o que que tá fazendo? Eu queria fazer. O que que o transeunte cara? Tá fazendo ali cara? O que cara? Me explica, alguém me explica pelo amor de Deus. O que tem um transeunte fazendo no meio da pista de carros? Me explique por favor. Outra aqui ó. Será que eu vou chegar? Ali, ali, ali. Chegar dali. Sai todo mundo. Opa! Que delícia cara. Quarta posição. Nem acredito. É isso aí galera. Cheguei em quarta posição. Gostei muito dessa corrida. É bem maneira mesmo. Bem divertida. Gostei. Bom, se você gostou também. Não esquece de dar o like aí em baixo. Se você não assistiu no canal. Se inscreve. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Grita no Facebook. Falou? Valeu galera. Agradeço a sua audiência mais uma vez. Tamo junto aí no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.